A Comissão Especial de Inquérito que investiga denúncias de violações trabalhistas por parte de empresas terceirizadas que prestam serviço ao município aprovou a convocação de uma empresa e dois servidores responsáveis pelo contrato. Foram convocados o diretor da empresa Gold Care, do servidor responsável pela gestão do contrato com essa empresa na Secretaria de Educação e a convocação do diretor de compras e contratos da Prefeitura de São José do Rio Preto, Vanderlei Aparecido de Souza. O presidente da SEI, João Paulo Rilo, explica a decisão de convocar a empresa e os dois servidores. Nós recebemos algumas trabalhadoras que prestam serviço para uma empresa chamada Gold Care. Essa empresa tem por objetivo fazer os cuidados para estudantes que convivem com alguma deficiência, que são ligados à educação especial. Então essas cuidadoras, elas no meio do contrato, elas receberam a notícia de que teriam que fazer um curso que custa R$ 1.200, elas seriam pagadas do próprio bolso, sendo que elas já estavam contratadas. Por que não exigiram isso antes? Além também de um acordo que teve entre um sindicato, que até agora a gente não conseguiu contato com a empresa, reduzindo o valor do ticket à alimentação. Então são dezenas de violações permanentes que acontecem. É a repetição de um método cruel e criminoso. E infelizmente a prefeitura, ela negligencia desde o início da formulação do edital e principalmente na fiscalização. Então frente a esse problema, a comissão aprovou a convocação da gestora do contrato ligada à Secretaria da Educação e também dos donos da empresa Gold Care. E a comissão também aprovou, em função da repetição desses problemas, a convocação do Sr. Vanderlei Aparecido. Ele é diretor de compras e contratos da prefeitura. Esse foi o resumo da décima reunião da CPI.